MALANDRAMENTE Nós se vê por aí MALANDRAMENTE A menina inotente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir MALANDRAMENTE Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir MALANDRAMENTE Ela forma 10 a 10 No meio da cachorrada Ela forma 10 a 10 Toma piroca safada É só rajada concentrada Toma piroca safada É só rajada concentrada É só rajada concentrada Concentrada Ela joga Ela joga Ela joga Ela joga Ela joga MALANDRAMENTE MALANDRAMENTE Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvera com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra cada Diz que a mãe tá gritando, nós se foi por aí Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvera com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra cada Diz que a mãe tá gritando, nós se foi por aí Ela toma 10 a 10, no meio da cachorrada Ela toma 10 a 10, no meio da cachorrada Toma piroca safada, é só rajada Concentrada Toma piroca safada, é só rajada Concentrada Concentrada, concentrada, é só rajada Concentrada Concentrada, concentrada, é só rajada, concentrada Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Pepeca na vara, Pepeca na vara, Pepeca na vara Ralando a mente O look manda o papo, o parceiro não entra em pane Vários lançamentos, é o recanto do funk Vários lançamentos, é o recanto do funk